salve salve rapaziada anderson do canal você quer rapaziada tô aqui no com o jogo kauf do time mobile tá e confesso que eu estava aqui no sorteio né justiça com as próprias mãos e de uma sorte eu gastei aqui 700 cp mais ou menos 700 mais ou menos 1.200 cp mais ou menos uma média de uns 70 reais mais ou menos né que acontece nesse sorteio eu sou tinha aqui ó eu não sei nem o nome dela rapaziada a sara lápide venda bem louca meu né confesso que eu não sei se eu sortear agora que a gente consegue ganhar essa só a pino aqui não se falou o primeiro é outra outra em sei lá o play ou play no seu nome dessa é um é um fuzil rapaziada bem louco mas vamos tentar aqui né vamos tentar a sorte pra ver como é que a gente a gente ganha ela me confesso que tem que a granada ainda tem esse símbolo aqui também que eu não quero né essa grana também que eu não quero e nessa parada aqui ó né vamos tentar ali né a sorte quem sabe a gente não ganha danadona aí vai vai lá vai lá me lasquei rapaziada o próximo custa 1.400 eu não tenho essa grana tá mas tá bom importa que eu gastei ali 100 pilas ali conseguia a falta de sorte rapaziada tenho certeza que o se viesse esse aqui ainda era melhor ainda e agora isso aqui é uma bosta que eu não sei porque eu ia querer né mas tá bom né rapaziada né vamos aqui pra dentro do jogo aqui vamos tá escolhendo ele lá ela lá né pra colocar pra vocês estarem vendo aí um será que tem alguém que tem essa skin aqui sara lá ó lá que vem louca rapaziada tá enviando né já tá bem configurada já que eu tenho um oitão bonitão pra ela não tem né tem a faca mas eu não vou trocar não só oitão lá com ela cara eu acho que quase ninguém tem essa essa belezura que confesso que amanhã já vai ter né hoje não hoje é segunda feira só quem é pá tem sorte assim é cagão fedido assim como eu rapaziada vamos fazer uma captura de de bandeira né é que mesmo iniciar tá um videozinho rápido rapaziada só pra vocês tarem vendo aí vamos ver se a gente encontra alguém com uma igual tal tenho vários 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 já rapaziada confesso que eu tô gastando um dinheirinho bom já nesse jogo aqui que é vicente é gostoso rapaziada ele te ajuda da várias missão pra quem não tem dinheiro não gasta dinheiro no jogo nem nada mas tem como se sabe tá comprando ali seu personagem novo como na loja tem dois lá confesso que eu não lembro o nome deles soldado alguma coisa né aí vamos aqui em captura de bandeira aqui eu não jogo muito captura melhor que a terceira partida que eu jogo tem um vídeo aqui acho que vocês não viram vou deixar um card dele eu fazendo teste lá lá só dá eu aqui rapaziada poderia postar hoje esse vídeo mas não tem como eu passar na frente dos outros não é só ver o que vocês vão ficar na mão do cara que não sabe jogar nada é um 200 tiros cara muito é essa bandeira a fazer a fuzilado não sei onde o cara tinha encostado em consumo na caixa ali na lixeira bom que é sniper dela rapaziada bora leva leva vou esperar aqui esse aqui não é bom deixar uns baratos nela na tela rapaziada pegar caraca mano tinha dois rapaziada não deu pra esquivar tô morrendo pra cacete rapaziada quero ir de volta o anderson está muito apavorado vai namorar um repressa rapaziada para né que amanhã é dia de branca que a gente tem que descansar devagar eu não vou na manhã gostava rapaziada ah meu deus do céu e agora detesto acontece isso rapaziada é problema de mouse e teclado tá droga mano é assim é na hora que a gente mais precisa contar essas bolsas rapaziada confesso que eu vim tô vindo uma live aí agora pouco aí confesso que primeiro confesso que eu já tinha gravado um vídeo também no outro jogo e a live junto mas não tá cansativo rapaziada tá cansativo rapaziada e aí e aí e aí e aí a gente não deixa não para matar mano com essa pistola e rapaziada meu vou chegar com ela lá em cima se eu faço a miséria o capo vai que bosta é presta fazer ela do vídeo perdoa pelo tá com pressa fazer tá rápido aí n performance é só para ver se a gente encontrava alguém com a frente junto rapaziada sete minutinhos ali oito né de vídeo mais uma é bem eu achei legal e se moda que fosse uma ranqueada é bem competitiva muita morte rapaziada tá de pegar sniper rapaziada aqui você fica com um sniper aqui ó campeão ali você pega várias que eu passam um tá Obrigado. Tá brabo uma coisa, rapaziada, o negócio, desculpa que a vez eu fico cansado, calado, rapaziada, que eu tô cansado pra caramba. Ah, tá ali. E isso é recuperar, Anderson. Tá brabo a coisa, é violenta, rapaziada, não tem boi aqui não, meu. Você não tem boi aqui não tem não, mano, você é louco, cachoeira. Ah, que merda, não sei usar essa arma, rapaziada, mas ela é bem boa, você não precisa mirar nela, ela foca no carro e já era. Não derrubou nada agora, rapaziada, vou tentar pular ali por trás ali, ó. Que aí tudo que vem é de frente. E aí E aí brava coisa rapaziada negócio é tensa mesmo cara eu jogava muito bem onde foi só um teste e rápida que merda um feliz mesmo ela vai passar a minha joguinho demorado foi rapazá Voltamos 5 segundos É rapaziada Esse foi o teste aí da nova Série aí de skins Do jogo Deixa eu ver Será que ainda tem ainda? Acho que não tem não, acho que acabou Acho que nós perdemos, se é isso Ou foi vitória Nem reparei, rapaziada Tu mostrou? Eu tô tão cansado assim com reparei, rapaziada Mas essa skin é bem louca, rapaziada Confesso que eu não sei se eu gasto mais nada Esse meio, ainda fiquei insegura Tá bom pra caramba Achei que nem ficasse na colocação Porque eu morri pra cacete Fundeu o time, como sempre Aí, ó Aí tá dando a dona aí Deixa o celular Compartilha Se você já viu muita gente usando essa skin Essa skin 29 kills Eu peguei mais kills que todo mundo Você é louco? Ainda fiquei insegundo? Mentira Enfim, acho que eu não devo ter feito as coisas certas Capturado a bandeira Essas paradas aí Deixa eu ver aqui o bagulho diário Que você participa Essas paradinhas aí, ó Coisinha fácil E esse foi o vídeo de hoje, rapaziada Não tem muita coisa aqui pra estar mostrando pra vocês Mas tudo que vem de novidade assim Se tiver o meu alcance A gente traz pra vocês aqui Tem vídeo de pessoas falando das configurações aí Qual configurações que eu uso Ou a melhor configuração pra estar jogando no celular Rapaziada Eu não jogo no celular Então Eu não tenho noção Tá De configuração Tanto é que eu baixei esse jogo aqui Eu não mudei nada nele As configurações que ele veio É que eu baixei E não mudei ali Coloquei os quatro núcleos do processador Os oito núcleos do conversador Colocar placa de vídeo Sabe? Não coloquei nada Essas paradas aí Tá? Deixei de jeito que tá E é isso Compartilha Se foi o primeiro vídeo que você viu Se inscreve no canal se quiser Se quiser Não tô cobrando Fala assim Não é estupidez Se quiser Por quê? Porque às vezes Não foi legal Se não curtou Mas deixa ali seu comentário Por quê Se inscrever Se tá faltando alguma coisa Porque tudo é ideia A gente tá aprendendo aqui no canal Tá, rapaziada? Fica com Deus aí Até a próxima Tá bom? Valeu